Fala galera, aqui é o Matheus Game, hoje eu trago pra vocês aqui versões de jogos de DOOM Então bora pro vídeo da sua vinheta Vamos começar aqui com o primeiro, que é ser esse jogo de DOOM Só os gráficos eu já me apaixonei Tá, a gente tá no inferno Esse daqui é um né, é mais liberado que o outro Esse daqui é o 1 e o outro é o 2, por isso o outro tem mais personagens que esse daqui tem menos Olha isso Olha ali ó, tipo anda como se fosse bêbado, tipo é muita visão que não dá pra ver Tá no inferno Tá no inferno Eu fiquei até marocinho, mas agora não faço mais foto É, bem... Caiu a gente não vai louco vindo louco, pai pronto, a gente ganha e a gente vai pra outra fase eu já compro uma arma quero essa aqui, mas quero essa, mas não dá não, vamos pro próximo não, solta a vinheta não vamos pro próximo e faz isso, vamos próximo é esse aqui, ó sim vou passar, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vc as pessoas estão louco vc a vc 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Olha só mais uma gente, eu vou terminar pra eu pegar as duas últimas armas. Olha só, olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser poderosa, hein? Não sei se é que é que parece, parece parece. Aqui. Mano. Vou me falar. O que é isso? 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 Você não pode ver se não, salve aí. Ele falou? Ele falou alguma coisa? Ele falou? Ele falou?